Hoje, 19 de novembro, é o dia da bandeira. A bandeira é um símbolo nacional. Nós temos quatro símbolos nacionais. A bandeira nacional, o hino nacional, o brasão de armas e o selo nacional. E a bandeira é um dos símbolos nacionais. Isso significa muito mais do que simplesmente um pedaço de pano. Uma bandeira representa um povo, representa uma nação. Então, eu espero com este vídeo, que eu até vou pôr no título que é para criança, que eu pretendo acender a chama do patriotismo, para que as pessoas amem o Brasil, gostem de viver aqui no Brasil, admirem o Brasil. Então, vou começar com vocês. A bandeira é hasteada em lugares públicos e também nos bancos, nos hotéis, nas igrejas, nas escolas, que nós temos a bandeira hasteada. A bandeira hasteada é, por exemplo, quando o presidente da república faz um pronunciamento. Vocês percebem sempre que à direita do presidente, à direita está a bandeira brasileira. Por que à direita? Porque à direita da pessoa é um lugar de honra. Quando eu precisar ter uma pessoa na minha casa, uma pessoa amiga, que eu gosto muito, que eu faço até uma questão de agradá-la mais, eu ponho sempre sentada à minha direita. A direita é um lugar de honra, então, o presidente está falando aqui, está na tela, à direita dele está a bandeira do Brasil. A bandeira, ela não pode estar estragada, rasgada, suja, desbotada. Isso, o que acontece? Ela deve ser trocada. E quando ela for trocada, aquela bandeira velha, rasgada, não pode ser jogada no lixo. O que que se faz? Leva-se no quartel do exército e eles deixam lá. No dia da bandeira, por exemplo, 19 de novembro, eles fazem um ritual da incineração das bandeiras. Todas as bandeiras que eles receberam são queimadas no mesmo dia e é um ritual. Porque as bandeiras são hasteadas, quando ela levanta ela é hasteada, às 8 horas. E ela é arriada, vou virar, às 18 horas. O único dia que a bandeira é hasteada ao meio-dia é o dia da bandeira. É o dia que vai ter o ritual da incineração das bandeiras velhas. E canta-se também o hino à bandeira. Aí nós temos também quatro hinos. Hino da república, da independência, da bandeira e o hino nacional. São quatro hinos que nós temos. Então, agora, e a posição que nós vamos fazer para a bandeira? Nós vamos, por exemplo, hastear a bandeira, como eu falei, das 8 às 18 horas, quando ela não for fixa. Quando ela for fixa, por exemplo, num banco, ela é fixa, mas ela tem que ser iluminada. A noite, ela não pode ficar no escuro. Então, ela tem a iluminação do dia e, à noite, ela tem um foco de luz. Então, vamos ver aqui, como é que nós vamos... Eu tenho aqui para colocar as bandeiras e nós vamos agora colocar a posição correta das bandeiras. A bandeira do Brasil, ela fica no centro. Ela fica no centro e ela é hasteada mais alta que as outras bandeiras. Agora, dentro do Brasil, nós temos os municípios. Nós temos os estados. Dentro do Brasil, nós temos o estado de São Paulo, que é onde eu moro. Então, eu peguei a bandeira do estado de onde eu moro. Quem mora em Minas Gerais, a bandeira de Minas Gerais. Quem mora no Rio de Janeiro, a bandeira do Rio de Janeiro. Então, ela vem à direita, que é o lugar de honra. Ela vem à direita da bandeira brasileira. Dentro do estado de São Paulo, nós temos vários municípios. Eu moro no município de Bauru. A bandeira de Bauru é essa aqui. Vem aqui. E depois, eu fiz a bandeira da minha casa. E eu gostaria que as crianças também fizessem uma bandeira da casa delas. Das coisas que elas gostam, que são importantes para elas. As coisas importantes que são, para mim, família, trabalho e fé. São as três coisas mais importantes para mim. E dentro desta família aqui, que eu guardo aqui no coração, estão os meus amigos. Os meus amigos estão aqui dentro. Estão juntos, fazem parte da minha família. Então, vem aqui. Se tivesse alguma outra coisa, eu podia ir aqui. E assim, sucessivamente, a gente vai colocando as bandeiras. O importante, a bandeira nacional fica mais alta que as outras. Quando ela está... Por exemplo, quando a gente fala meio pau, que é no meio mastro. Ela desce até aqui. Ela fica esteada aqui, no meio do mastro. É quando uma pessoa, uma personalidade morre. Uma personalidade do país morre. Então, é um sinal de luto. Quando a bandeira está descida até o meio. O que mais que eu vou falar da bandeira? Da ordem e progresso. Ah, vou mostrar uma coisa para vocês. Só que eu vou ficar... Vou mostrar bem pertinho aí. Porque senão vocês não acham que não vão ver. Estão vendo essa faixa branca aqui. Está escrito ordem e progresso. Essas letras são escritas obrigatoriamente na cor verde. Essas estrelinhas aqui, elas representam cada estado brasileiro. Cada estrelinha é um estado. E tem só uma em cima aqui da faixa. Essa aqui é chamada de espica. E simboliza, representa o estado do... Esse é o brasão, que é um símbolo nacional também. Esse aqui é o brasão. E esse brasão, sabe onde que a gente vê bem esse brasão? A gente vê na faixa presidencial, aquela faixa verde e amarela, quando ela une as duas pontas, porque uma vem aqui na frente e outra atrás, tem o brasão. Quando vocês virem o presidente com a faixa, vocês vão ver aqui o brasão. E tem o selo, que o selo seria só branco e preto, mas essa esfera aqui com as estrelas. É o selo. Todo documento que sai do palácio do governo tem que ter o selo. Então, e qual é o comportamento que nós devemos ter num hasteamento? Primeiro, posição correta. Ficar em uma posição correta. Não ficar rindo. Não mascar chicletes. Se tiver de boné ou chapéu, tirar o boné ou chapéu. Ficar sem nada na cabeça e prestar atenção. Sério, porque é uma coisa séria. Então, é a posição que nós temos que ficar. Como? Quando canta o hino também. Agora, a gente está vendo nas Olimpíadas. Nós teremos Olimpíadas daqui um pouco. E vocês já perceberam que na entrada das delegações é por ordem alfabética. Então, primeiro Argentina, Brasil, Chile e assim Dinamarca, ABCD e vai até o final. Eles escolheram, o protocolo escolheu essa maneira de apresentar as delegações. Existem outras. Por exemplo, por ordem de chegada. Então, por exemplo, o Chile chegou primeiro que a Argentina. Então, o Chile iria na frente. São várias outras. Por exemplo, o Chile foi descoberto antes da Dinamarca. faz de conta. Então, ele vem na frente, o país. São várias maneiras que são escolhidas por um protocolo. Pode ser também. Por exemplo, uma reunião das cidades. Das cidades. Pode ser também por antiguidade. A cidade mais velha é o lugar de honra. Vai ficar ao lado da bandeira da cidade que está sediando aquele evento. Pode ser por número de habitantes. Está vendo? Tem várias maneiras e cada um vai escolher uma. E, tomara que eu consiga, explicando isso para vocês e para as crianças, que eu acenda uma chama, pequenininha que seja, do patriotismo. Porque o nosso Brasil é muito bonito. Eu sou muito patriota. A gente olha para esse céu maravilhoso. Nós temos uma natureza lindíssima. O povo é bonito. O povo é alegre. Então, que a gente faça o que puder para que o Brasil seja cada vez melhor. E eu vou lembrar uma cena que todos ficavam até emocionados. Quando Ayrton Senna vencia uma corrida de Fórmula 1, o que ele fazia? Ele pegava uma bandeira e, com que orgulho, ele empunhava aquela bandeira. Então, sejamos como o nosso Ayrton Senna, que mora nos nossos corações até hoje. Espero que tenha mostrado para vocês alguma coisa a mais do que simplesmente olhar com uma bandeira. Tá bom? Um beijo!